A CIDADE NO BRASIL Os lugares que passou, sua marca deixou Encanada a galiléia, água em vinho transformou Foi seu primeiro milagre e deixou sua marca de amor Marcas de amor, marcas de amor Marcas de amor aqui no mundo ele deixou Marcas de amor, marcas de amor Marcas de amor aqui no mundo ele deixou Num certo deserto maravilhas cooperou Com cinco pães e dois peixinhos, cinco mil alimentou Todos tiveram abundância do peixe e do pão Fez ali mais milagres e deixou sua marca de amor Marcas de amor, marcas de amor Marcas de amor aqui no mundo ele deixou Marcas de amor, marcas de amor Marcas de amor aqui no mundo ele deixou Na cidade de Naim mais um milagre cooperou O filho de uma viúva estava morto Ele ressuscitou Também Lázaro de Betânia da sepultura Também Lázaro de Betânia da sepultura levantou Marcas de Betânia da sepultura levantou Marcas de amor, marcas de amor Marcas de amor aqui no mundo ele deixou Marcas de amor aqui no mundo ele deixou